Olá, meu nome é Angela Carneiro, sou professora do Colegiado de Enfermagem da Univasf, sou doutora em saúde pública e estou aqui hoje a pedido da TV Caatinga para falar com vocês sobre as medidas de isolamento social para conter a disseminação do coronavírus. Vejam só, a Organização Mundial de Saúde, após se reunir com vários pesquisadores do mundo inteiro, chegou à conclusão que a forma mais correta da gente evitar a disseminação da doença é fazendo com que as pessoas fiquem em casa. Por que isso? Se fez um levantamento e se viu que a gente, se as pessoas ficam juntas, o vírus se dissemina muito rápido e 80% da população será contaminada. Desses 80% da população que estão contaminadas, no caso do Brasil seriam quase 170 milhões de pessoas e dessas 170 milhões de pessoas, 15% vão precisar de internamento e 5% vão precisar de leitos de UTI. Na nossa realidade atual, nós já temos um número reduzido de leitos de UTI. Se eu tenho um grande número de pessoas precisando de leitos de UTI de uma vez só, o serviço não vai ter capacidade para atender essa população. E o que nós vamos ter? Um número grande de mortes, como vem acontecendo em outros países, como a Itália, a Espanha e agora os Estados Unidos, que já está em terceiro lugar no mundo inteiro. E com isso, a gente tem óbitos desnecessários. A gente vai morrer um dia, mas não precisa ser de uma forma rápida, já que hoje a gente sabe, de um modo geral, que morre basicamente de 5% a 6% da população no máximo, mas isso já pelas doenças normais do dia a dia. Se a gente não estrutura o serviço de saúde para atender a toda a população, o que vai acontecer? Além desses óbitos que já acontecem anualmente, que as outras doenças não deixaram de existir, a gente vai ter um número a mais de pessoas que vão morrer por falta de estrutura dos serviços de saúde. Então, nesse momento, é importante que todos fiquem em casa até que os serviços de saúde sejam estruturados para atender a população que necessita. A gente sabe que se o vírus disseminar muito rápido, vai ser muito difícil a gente conter. Mas, com o preparo do serviço de saúde, a gente pode reduzir o número de óbitos.